No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, 21 de janeiro de 2019. E hoje é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E neste mesmo dia, em 1948, há 71 anos, nascia o compositor brasileiro Ronaldo Bastos. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. A Operação Lei Seca é expandida para os bares do Rio de Janeiro. Estado do Rio prorroga prazo para 18 mil servidores que deixaram de fazer o recenseamento. A Agência Nacional de Transportes Terrestres publica nova tabela com valores do frete mínimo. Brasil é o quinto país do mundo que passa mais tempo no celular. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propõe plano para acabar com a paralisação do governo. Primeira-ministra do Reino Unido, Tereza May, pode apresentar plano B para o Brexit nesta segunda-feira. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Polícia Rodoviária Federal flagrou motociclistas a mais de 200 km por hora, em fiscalização na BR-040, a mais de 200 km por hora, em Itaipava, na região serrana do Rio. Os agentes informaram que as motocicletas registraram velocidade que variavam de 192 a 227 km por hora e em cerca de 5 horas de operação, foram capturadas 236 imagens de veículos excedendo a velocidade máxima. O trecho fiscalizado tem como velocidade máxima permitida 90 km por hora para veículos pesados e 110 km por hora para veículos leves. Durante a operação, foram abordadas mais 100 motocicletas e 7 foram apreendidas por irregularidades. A Operação Leblon presente completou um mês de patrulhamento no bairro. Comparado ao mês anterior, a chegada dos agentes resultou na redução de 81% dos crimes registrados no local entre o horário de atuação do programa. Ao todo, 10 pessoas foram presas em flagrante e 35 foram agidos da justiça capturados, 13 deles por roubo e 9 por furto. O superintendente das operações, o major Carlos Eduardo Falcone, afirmou que o projeto é trabalhado de forma integrada com o batalhão da área, polícia civil, além de órgãos municipais para garantir um serviço de qualidade para a sociedade. Os agentes, policiais militares da ativa, da reserva e agentes civis egressos das Forças Armadas, atuam diariamente, das 8 da manhã às 8 da noite. Começou neste final de semana a Operação Lei Seca Marítima, em parceria com a Capitania dos Portos. O objetivo da ação é prevenir acidentes no mar, causados pela combinação de bebida e direção. No período da ação, que vai até o final do carnaval, os agentes educativos vão atuar na inspeção de barcos, lanchas e jet-skis em regiões que existe um grande fluxo de pessoas e embarcações. Os materiais educativos e de conscientização vão ser distribuídos para condutores das embarcações. Caso haja alguma irregularidade, a Capitania dos Portos vai ser responsável por expedir as infrações. O governo do estado não informou que tipo de punição vai ser aplicada a quem for pego pilotando o alcoolizado. Os 18 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas nascidos nos meses de novembro e dezembro, que não fizeram o recenseamento obrigatório no período exigido, vão ter a última chance. O governo fluminense prorrogou para, até o dia 7 de março, o prazo para esses vínculos comparecerem em qualquer agência do Banco Bradesco e realizar o procedimento. Aqueles que não cumprirem com a medida vão ter o depósito de salários suspensos. O objetivo é alcançar, até o fim do procedimento, todos os 455.570 funcionários da ativa, inativos e pensionistas. O recenseamento serve para atualizar os dados do estado e também melhorar o controle da folha salarial, evitando fraudes e pagamentos indevidos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O prefeito Marcelo Crivella abriu o Lago Artificial do Parque Radical de Deodoro, na Zona Oeste do Rio, para a população. O espaço vai ficar aberto durante o verão, de quarta a domingo, das 9 da manhã às 4 da tarde. Antes, o lago ficava aberto apenas no domingo, mas agora a Prefeitura ampliou os dias de funcionamento. O local também recebe uma coluna de férias do Sesc. O espaço é administrado pela Subsecretaria Municipal de Legado Olímpico e atende cerca de 1,5 milhão de pessoas que moram nos bairros da região. A Biblioteca Popular Municipal João do Rio, em Irajá, convida a população para a oficina gratuita de origami. A arte milenar chinesa da dobradura de papel acontece às segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde. Com entrada gratuita, a atividade é aberta para maiores de 10 anos, jovens e adultos interessados na cultura oriental. Outras informações pelo telefone 2482-3582. A biblioteca fica na rua Monsenhor Félix, número 512, na Zona Norte da cidade. A Biblioteca Popular Euclides da Cunha, aqui na Ilha do Governador, está com inscrições abertas para mais nova atração. E Yoga. As aulas são gratuitas e acontecem às segundas e quartas-feiras, das 9 da manhã até às 11, já na terça-feira e quinta, às 4 da tarde. A Biblioteca fica na Praça da Naides, no Cocotá, Zona Norte da cidade. Dúvidas e inscrições e outras atividades, também gratuitas, no local, podem ser atendidas pelo telefone 3368-7797. Está em cartaz a exposição Scorsese, no Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra é uma retrospectiva dedicada à obra do diretor americano Martin Scorsese, considerado um dos mais influentes cineastas de todos os tempos e o maior cineasta americano vivo. A mostra traz ao Brasil clássicos como Traxi Driver, Toro Indomável, Bons Companheiros e Os Infiltrados. Além dos longas de sucesso, documentários e filmes do início da carreira também vão poder ser vistos. A exposição funciona até o dia 28 deste mês. Algumas exibições são gratuitas e outras custam R$ 10,00 a inteira. Para outras informações, entre em contato no número 3808-2020. A programação completa está no site do CCBB. O endereço é Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 68%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 33 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez uma reunião de emergência com a bancada federal do Estado para pedir apoio no enfrentamento da crise financeira. A reunião acontece no momento em que o Estado ajuiza ações para suspensão imediata do reajuste de 16,38% do subsídio de juízes, promotores e defensores. De acordo com o governo gaúcho, as ações envolvem atos administrativos do Tribunal de Justiça, Ministério Público e da Defensoria Pública, cuja repercussão no teto do funcionalismo estadual, que passaria de 30.400 para 35.500 reais, geraria impacto anual estimado em 162 milhões aos cofres do Estado. Um projeto de lei que tramita no Congresso pode garantir uma ajuda de custo a pacientes do SUS que se tratam em outras cidades. O texto também prevê o pagamento para os gastos do paciente com alimentação, transporte e hospedagem. A proposta tramita na Câmara dos Deputados e o benefício valerá para deslocamentos superiores a 50 quilômetros, desde que não sejam municípios na mesma região metropolitana. E para ter o direito garantido, é necessária a indicação médica de tratamento em outra unidade mais distante e a autorização do gestor municipal ou estadual do SUS, aliada à garantia do atendimento na outra cidade. E de acordo com o projeto de autoria do senador Randolfe Rodrigues da Rede, a ajuda só poderá ser paga após esgotados todos os meios de tratamento na cidade onde reside o paciente. A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou no Diário Oficial da União uma nova tabela com os pisos mínimos de frete. A lei que institui a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas prevê que uma nova tabela com frete mínimo deve ser publicada quando houver oscilação superior a 10% no preço do óleo diesel no mercado nacional. De acordo com a lei, a publicação da nova tabela tem que ser feita até o dia 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano, ficando os valores válidos para o semestre. A política do frete mínimo foi uma das reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram as estradas de todo o país em maio do ano passado. Um relatório aponta que os brasileiros passaram mais de 3 horas por dia usando o celular em 2018. Essa média colocou o país em quinto lugar no ranking global de tempo dispendido com este aparelho. O dado é do relatório Estado de Serviços Móveis elaborado pela consultoria especializada em dados sobre aplicativos para os dispositivos móveis APP-N, considerando um dos mais completos, considerado um dos mais completos do mundo. E considerando todos os países, os usuários de smartphones ficaram em média 3 horas por dia usando aplicativos móveis. Os países onde essa mania obteve maior popularidade foram Indonésia, Tailândia, China e Coreia do Sul. No primeiro caso, a média ultrapassou as 4 horas por dia. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, bom dia, Vânia. Para reeducar os motoristas, o Reino Unido instalou câmeras de trânsito que identificam quem está mexendo no celular enquanto dirige. O smartphone é uma das maiores, se não a maior distração dos condutores na atualidade. Em vez do recurso simplesmente identificar o limite de velocidade do veículo, o aparelho também identifica quem está no celular comendo no volante. E a ferramenta vai muito além. Enxerga até as pessoas que estão sem cinto de segurança dentro do automóvel. Como funciona com o infravermelho, o dispositivo é capaz de enxergar mesmo durante a noite. Referente ao vestimento do cinto de segurança, no Brasil esse mecanismo já existe em algumas ruas do Ceará, por exemplo. E o Ministério da Educação desenvolveu um programa que faz a simulação de notas do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A ferramenta inédita anunciada pela pasta este ano vai poder ser utilizada por qualquer computador, em qualquer hora e em qualquer lugar pelos estudantes. De acordo com o Ministério, o objetivo da plataforma é fazer comparativo de informações para aperfeiçoar o desempenho dos alunos. Para ter acesso ao teste, o endereço é portalbi.mec.gov.br Repetindo, portalbi.mec.gov.br Falando agora sobre o WhatsApp, o mensageiro limitou para 5 o número de vezes que um usuário pode reenviar o mesmo texto. A ideia tem como base a segurança contra a disseminação de informações falsas e rumores. A informação foi divulgada por executivos da companhia. Com a política de antes, um usuário do WhatsApp poderia reenviar uma mensagem para 20 outros usuários ou grupos. Agora, o limite é expansível para o nível global. E para fechar, a Microsoft anunciou que vai parar de lançar atualizações para o modelo Windows 10 Mobile, o que vai obrigar os usuários que utilizem o smartphone com sistema operacional a trocar para o Android ou iOS. De acordo com a decisão da empresa, em nota, ela vai deixar de lançar atualizações com novas funcionalidades e correções de segurança a partir do dia 10 de dezembro de 2019. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje renem. 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7608 para compra e R$ 13,7620 para venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2746 para compra e R$ 4,2777 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998 e a inflação de dezembro medida pelo IGPM. Índice Geral de Preços do Mercado foi de menos 1,08% e a Bovespa opera em alta de 0,78%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Mais de 10 mil pessoas marcharam em Belgrado, na Sérvia, neste final de semana para protestar contra o governo do presidente Alexander Vucic. Eles exigem a liberdade de imprensa como pré-condição para eleições livres e justas. Manifestantes reunidos pela Aliança para a Sérvia, um grupo disperso de 30 partidos e organizações da oposição. Nenhum representante do gabinete de Vucic estava disponível para comentar a situação. O presidente disse anteriormente que não se curvaria as demandas da oposição por reforma eleitoral e o aumento da liberdade de imprensa, mesmo com 5 milhões de pessoas na rua. Um terremoto de magnitude 6,7 na escala Richter atingiu o litoral do Chile e vitimou duas pessoas neste final de semana. O governo chileno chegou a emitir uma alerta de tsunami e iniciou a retirada da população na área afetada, mas depois o suspendeu. O abalo foi sentido na capital, Santiago, em outras quatro regiões. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor ocorreu no final da noite, pelo horário local, e teve o epicentro a 13 quilômetros ao leste da cidade de Tongói, na região central de Coquimbo, que fica a 400 quilômetros ao norte de Santiago. O tremor teve profundidade de 53 quilômetros e gerou réplicas. Em pronunciamento na Casa Branca, o presidente Donald Trump propôs um plano que será enviado ao Congresso para tentar acabar com a atual paralisação parcial da máquina estatal americana, também chamada de shutdown, que completou um mês nesta segunda-feira, sendo a mais longa da história dos Estados Unidos. Em seu plano, Trump propõe 800 milhões de dólares para assistência humanitária, mais 2.750 agentes da fronteira e 75 novos juízes de imigração. O presidente norte-americano também propõe três anos de proteção legislativa para jovens imigrantes ilegais e a extensão em três anos para os que têm status de proteção temporária. A primeira-ministra britânica, Theresa May, deve apresentar nesta segunda-feira o plano B para o Brexit. Segundo os políticos europeus que acompanham o desdobramento das negociações, é um mistério o teor do acordo alternativo que será apresentado por Theresa May aos parlamentares. Ainda de acordo com eles, o plano não foi apresentado à Comissão Europeia. Na semana passada, Theresa May perdeu a votação no parlamento da proposta que apresentou. A derrota deixou o Reino Unido diante da perspectiva de não haver acordo para suavizar a sua saída da União Europeia em pouco mais de dois meses. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Giro de Repórteres. BNDES divulga a lista com 50 maiores clientes dos últimos 15 anos. E o repórter Marquesana Ujo tem mais informações. A promessa de abrir a caixa preta do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou BNDES, feita pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, começa a ser cumprida. A instituição divulgou uma lista com 50 maiores clientes, além de todas as operações realizadas com eles nos últimos 15 anos. Empresas como Petrobras, Embraer, Vale, Odebrecht, JBS, TIM, OI e estados como São Paulo, Santa Catarina e Ceará estão na lista dos tomadores de recursos do banco. De acordo com os dados divulgados, o maior valor negociado com o BNDES, entre 2004 e 2018, pertence a Petrobras, R$ 62,429,000,000,000. A segunda empresa que mais utilizou o recurso da instituição financeira foi a Embraer. A fabricante de aviões contratou valores que somam R$ 49,377,000,000 no mesmo período. Segundo o BNDES, o objetivo da mudança para facilitar a verificação dos dados é tornar a navegação mais amigável e acessível, conferir mais transparência e facilitar ao público o entendimento sobre as operações e investimentos do banco. Por meio de nota, o BNDES afirma que a disponibilização da lista é parte do esforço de transparência que o banco tem feito e que deve ser a marca das suas ações sempre. Jair Bolsonaro comemorou o ato do banco. Em seu Twitter, o presidente disse que, abre aspas, Ainda vamos bem mais fundo, BNDES divulga interessante link identificando os países que usaram os recursos financeiros do Brasil e os motivos dos empréstimos. Fecha aspas. O banco também forneceu um novo acesso direto aos contratos de exportação de bens e serviços brasileiros de engenharia para projetos em outros países. Podem ser encontrados contratos de projetos na Argentina, Paraguai, Peru e Venezuela, por exemplo. Na segunda semana de mandato, Bolsonaro deu posse ao novo presidente do BNDES, Joaquim Levi. Durante solenidade, ele disse que é necessário repensar a atuação do banco de modo que a instituição dependa menos de recursos do Tesouro Nacional. O BNDES foi criado em 1952 durante o governo de Getúlio Vargas com o objetivo de financiar o desenvolvimento da economia por meio de empréstimos de longo prazo e taxas de juros mais baixas, tanto para empresas como para governos estaduais e municipais. Reportagem Marquesan Araújo. Entenda por que as crianças precisam de protetor específico. Mais informações com a repórter Aline Duvalet. É verão e época de férias para a grande parte das crianças. Mas na hora de ir para o sol, não esqueça de proteger os pequenos. E atenção! As crianças precisam de proteção específica. O uso do protetor solar de adultos não é recomendado. É o que explica a dermatologista Ivana Garcia. Para crianças, a gente tem regras bem rígidas com relação ao uso do protetor solar. Crianças menores de seis meses não devem utilizar nenhum tipo de protetor solar porque a pele é mais sensível e pode acontecer irritações e alergias. Entre seis meses a dois anos, o uso deve ser feito de protetores que a gente chama de protetor físico, que é aqueles protetores que não têm química e são os que geralmente a gente descreve como protetor infantil mesmo na própria embalagem. Então, crianças devem de preferência utilizar protetor solar infantil. Lembre-se, a exposição excessiva ao sol pode ter graves consequências, como a insolação. O protetor solar é um grande aliado na prevenção. Saiba mais em saúde.gov.br barra câncer de pele ou saúde.gov.br barra insolação. Reportagem Aline Dovali. Diretor que iria comandar o Enem tem nomeação suspensa. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes. O governo federal decidiu suspender a nomeação de Murilo Rezende Ferreira. O economista iria assumir a coordenação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A nomeação foi feita na noite da última quarta-feira, através de uma portaria assinada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Na noite desta quinta, também em edição extra do Diário Oficial, Lorenzoni assinou outra portaria, em que declarava a nomeação de Ferreira sem efeito. O ministro não informou o motivo de sua decisão. O economista iria assumir o cargo de diretor de avaliação da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Doutor em Economia pela FGV, Ferreira foi aluno do curso online de Filosofia de Olavo de Carvalho, uma das pessoas influentes no governo Bolsonaro. No entanto, a indicação de Ferreira gerou polêmica. O coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, afirmou que a nomeação demonstrava compromisso com uma visão de que o Enem seria instrumento de doutrinação. Defensor das ideias do programa Escola Sem Partido e crítico do que classifica como ideologia de gênero, Ferreira chegou a chamar os professores brasileiros de manipuladores, que não querem estudar de verdade, durante uma audiência pública no Ministério Público Federal de Goiás, em 2016. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Ministro do Meio Ambiente afirma que fará visitas a ONGs para cobrar prestação de contas. Mais detalhes com a repórter Juliana Gonçalves. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, montará um cronograma para fazer visitas surpresas às ONGs que recebem recursos do fundo administrado pelo governo federal. A afirmação foi feita nesta quinta-feira ao blog da jornalista Andréa Sadi, do G1. Segundo o ministro, o objetivo das visitas é realizar um levantamento do dinheiro repassado das organizações e tomar conhecimento das atividades prestadas, além de tomar conhecimento sobre os contratos em andamento. O ministro afirmou que não haverá interrupção de contratos em execução e será checado pessoalmente o que estão fazendo com o dinheiro e como está sendo usado e investido. Ricardo Salles disse ainda que as visitas serão escolhidas de forma aleatória e não serão a todos os projetos. As parcerias da pasta do meio ambiente com ONGs ocorrem em áreas como recuperação florestal, gestão ambiental, segurança alimentar nas comunidades indígenas e agroextrativismo. Nesta semana, o Ministério do Meio Ambiente havia informado que suspenderia novos convênios e parcerias com organizações não governamentais pelos próximos três meses. O objetivo da decisão do ministro, de acordo com a pasta, é levantar quanto foi pago às ONGs no ano passado. Reportagem Juliana Gonçalves Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Massales. Flamengo e Botafogo têm resultados diferentes na abertura do estadual. E vocês dois, como sempre, vão contar tudo pra gente agora. Exatamente, Claudio Salles. Bom dia pra você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Massales. Uma ótima semana pra quem acompanha o Grande Jornal. Olá, meus companheiros aqui da mesa, né? Vamos falar do Campeonato Carioca, né? A vitória do Flamengo, a derrota do Botafogo, né? Verdade. Vamos começar com a parte vencedora da rodada. E a parte vencedora com partes polêmicas, podemos dizer assim. Jogando pra mais de 46 mil pessoas no Maracanã, o Flamengo conseguiu vencer o Bangu de virada pelo placar de 2x1. O Alvi Rubro da Zona Oeste saiu na frente com o gol do Oderson Lessa. Aliás, foi uma falha. Uma bela cerimônia do Rodrigo Caio, deixando o jogador cabecear num lance de lateral. Aí, na sequência, teve um lance polêmico, onde a bola saiu quase toda. O juiz deu continuidade na jogada. Saiu quase toda não, saiu toda. É, saiu toda. Exatamente. Eu ia falar, saiu quase toda, mas saiu toda mesmo a bola. E aí, o Diego foi chutar, o zagueiro do Bangu tirou a bola com a mão. Se enrolou todo. Pênalti, expulsão. E o Diego foi lá, empatou o jogo. Um a um, o Flamengo chegou na segunda etapa. Virou o jogo, depois de um belo passe do Everton Ribeiro. Rodolfo, resbalou de cabeça, fez o gol da vitória. O Diego ainda perdeu o pênalti, mas ainda assim o Flamengo venceu. Mas uma coisa que ficou certa, o Flamengo tem muito a melhorar pra um time que quer ligar pelo título, né, Miro? Sim, o Flamengo em si tá pensando na temporada como um todo. É a primeira rodada. É complicado também, né, porque para pra pensar. Os times pequenos tem dois meses se preparando pra esse jogo. Os times pequenos. E já os grandes tá, o quê? Duas semanas pra começar o campeonato. O Flamengo ficou 15 dias de pré-temporada. O Bangu, dois meses. Então tem uma diferença. Verdade. O Flamengo volta a campo já na quarta-feira, tentando, né, encontrar esse equilíbrio em comparação com os demais clubes em relação à pré-temporada, essas coisas. O Flamengo joga na quarta-feira contra o Resente, às 7h15 da noite, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Eu falei do Botafogo, Botafogo, que vive com alguns fantasmas do passado, podemos dizer assim. O Flamengo começou bem, se é um na frente, com o Luiz Eduardo, mas não conseguiu transformar aqueles toques em objetividade e acabou pagando muito feio com a virada diante da Cabo Friense. Rafael Gladiador, Anderson Rosa e Rincon viraram o jogo pra equipe da região dos lagos. O terceiro goitão, né, foi pra finalizar, né, aquela defesa, não conseguiu pegar o cara, o jogador caiu no chão, foi uma festa, né, digamos assim. Verdade. Você falou do Flamengo, que o primeiro jogo a gente não pode medir muito, mas será que, por conta dessa derrota, há o que temer em relação ao Botafogo pro resto da competição, o caminho da temporada? O que acontece? Botafogo saiu na frente, mas o jogo tava muito equilibrado. Aí, a Cabo Friense patou no último lance do primeiro tempo. Como é só o segundo tempo, o físico fez totalmente a diferença, a Cabo Friense estava com um apetite e tava conseguindo correr mais que os jogadores do Botafogo. Tudo bem, muitos jogadores do Botafogo estavam estreando ontem, tem um entrosamento, o esquema também parece que não tava muito adequado pra partida, e se o Botafogo mostrou, teve que ficar com o sinal de alerta ligado, né? Mas também vem o retrospecto do Botafogo, já três anos seguidos, não conseguem ganhar na abertura do campeonato. Sim, o Zé Ricardo, ele tá passando pela mesma situação que ele passou na estreia do Vasco da Gama, e também no Flamengo, porque ele quer um time que controla a posse de bola, mas ainda não consegue finalizar o gol. E o Botafogo, ele pesou ainda o cansaço, e isso foi de extrema importância pra Cabo Friense conseguir virar essa partida. Tanto que muitos torcedores do Botafogo estavam botando nas redes sociais, que acharam que o Aguirre, no tempo que entrou de jogo, fez muito mais coisas que o Chiesa, que foi o centroavante ao longo da partida. Então, acho que tá de acordo com o que você tá falando. Pois é, e no sábado, tivemos as estreias de Vasco da Gama e Fluminense. No Vasco, até a situação foi até mais tranquila, o Vasco conseguiu vencer uma dureira por 1x0, lá no Conselho do Galvão. Que gramado lá, né? Exato, é até conversando isso com o Claudio Pereira mais cedo. Macaia também, tá bem? Macaia também, o estádio... Acho que o Maracanã é a única exceção entre o estádio aqui do Rio de Janeiro. E o Newton Santos também, né? É, o Newton Santos também. Mas são as condições que sempre recebem os clubes. Infelizmente, as equipes que controlam esses estádios, eles não conseguem adequar, né? Porque também não só os jogos dos times de lá, por exemplo. O Conselho do Galvão não recebe só os jogos de uma dureira. O Larinha também joga lá. Ontem, por exemplo, o Moça Bonita, o estádio é do Bangu, mas a portuguesa jogou lá. Eu não entendi essa, porque o portuguesa tem o seu estádio e não jogou em casa contra o Rezende. Isso, e isso pesa bastante. Acaba que o gramado fica desgastado. Teve o torneio Amador também, entre dezembro e janeiro, que foram utilizados esses estádios. Sim. E isso pesa, mas um fato agravante, não há assunto que ajude em manter um gramado numa perfeição digna de uma partida de futebol, né? É, eu não consigo entender porque o Larinha de vez em quando está jogando no estádio do Madureira e a portuguesa mandando os jogos no estádio do Bangu. Não faz muito sentido que cada um tem seu campo. Verdade. E no Fluminense, a mesma preocupação do Botafogo pode ser estender ao Fluminense, pois o Fernando Diniz está começando a colocar sua doutrinização, podemos dizer assim, no esquema tático. Mas os jogadores ainda não estão se adaptando muito e foram fora de forma, caso do Ayrton. Nossa, o Ayrton ficou bem nítido. E olha que o Fluminense perdeu por milagre, porque teve o segundo pênalti que o Volta Redonda perdeu, né? E o Fluminense conseguiu aquele gol chorado, a bola resbalada ali, o Ibanhas fez o gol de empate. Mas o técnico Fernando Diniz até que gostou da reação da equipe depois do primeiro tempo. E o Fluminense tem muito ainda a melhorar, ainda não gera aquela confiança no partido do torcedor. Senti isso na visão de muitos tricolores com o qual eu conversei. É, o Fluminense se botar ao fogo vai ter um negócio que os jogadores vão ter que controlar, que é a paciência da torcida. São duas torcedoras que estão em pacientes e a do Fluminense, por exemplo, no sábado, vendo futebol ruim, estava toda hora avaliando os jogadores. E o Fluminense se o jogador está falando que tem que se adaptar ao jeito do Fernando Diniz. A pergunta é, quanto tempo vai durar isso? Meses ou anos? Exato. Vamos falar dos outros jogos que movimentaram essa primeira rodada. Tivemos a vitória do americano sobre a portuguesa por 1x0, lá no estádio Moça Bonita, como abordamos aqui. E o Boa Vista vencendo pelo grupo C, a equipe do Resente, pelo placar de 2x1. Nesse momento, a classificação, se a gente pode dizer que serve para alguma coisa, mas, por exemplo, o americano lidera o grupo B com 3 pontos, assim como o Vasco da Gama, tem o Fluminense em Volta Redonda com 1 e Madureira e Portuguesa com nenhum ponto. Já no grupo C, Cabo Friense, Boa Vista e Flamengo estão dividindo a liderança com 3, Bangu, Resende e Botafogo sem nenhum ponto. E na próxima rodada, teremos essas seguintes partidas. A rodada vai ter, a partir das 4 horas, Portuguesa e Madureira, às 7h15, melhor dizendo, Botafogo enfrenta o Bangu no estádio Nilton Santos. No Raulinho de Oliveira, vamos ter Flamengo e Resende, Resende e Flamengo, mais exatamente. Às 8h da noite, Boa Vista e Cabo Friense lá em Bacaxá. Às 9h30, em São Januário, Vasco e Volta Redonda se enfrentam. E finalizando a rodada, na quinta-feira, 9h30 da noite, americano e Fluminense no maior cisão. Aí a bola rolando a todo vapor, né, Miro? Sim, né? E se você reparar, praticamente são sempre os mesmos estádios, né? Os times. Ó, Botafogo jogou em Macaé no final de semana, o Fluminense vai jogar esse meio de semana lá. E vai ter o Bacaxá agora com o Vasco, aí Volta Redonda. Então não sai dos mesmos estádios, né? Verdade, é um problema grave que o futebol carioca tem que encarar sempre temporada após temporada. Por hoje é só, Miro. Correto. Com essas informações encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã. Adriano Dias e Miros Marçales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11h, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Operação Lei Seca é expandida para os mares do Rio de Janeiro. Estado do Rio prorroga prazo para 18 mil servidores que deixaram de fazer o recenseamento. Agência Nacional de Transportes Terrestres publica nova tabela com valores do frete mínimo. Brasil é o quinto país do mundo que passa mais tempo no celular. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propõe plano para acabar com a paralisação do governo. Primeira-ministra do Reino Unido, Tereza May, pode apresentar um plano B para o Brexit nessa segunda-feira. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares, Ivânia Barbosa, reportagens Marquesan Araújo, Aline Dovali, Paulo Henrique Gomes, Juliana Gonçalves, e Miros Marçalves, Redação, Adriano Dias, Bruna Moura, e Jade Marinho, na técnica Fabrício Ferreira, coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Sorriso na Rio. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro.